Do lado de cá, a distéria não está na parede, é boa de provar Do lado de cá, eu fico tranquila, eu pego a dançar sem parar Do lado de cá, tem bons e caminhos de alguém para amar Do lado de cá Que a causa e o meu sofrer Um xadar pra mim, do meu jeito assim E além do meu viver E muito pra mim é tão pouco Que bom é um pouco de paz Me leva, me deixa no lugar Não sei mais o que é É que não sou uma, é que não sou uma É que não sou uma O aconteceu? Música Música Música